Olá pessoal, tudo bem? Seja muito mais muito bem-vindo a mais um vídeo aqui e hoje a gente vai dar continuidade a nossa série e ao nosso desafio sobre Golang. Se você não viu o meu primeiro vídeo falando sobre a linguagem, dá uma olhada aí embaixo, eu vou deixar um cardzinho aí pra você clicar e assistir nesse vídeo. O grande ponto aqui e o meu objetivo hoje aqui com você, não somente o meu objetivo, mas o meu compromisso é fazer com que você se empolgue, que você saia da sua zona de conforto e que você consiga aprender uma linguagem nova e também criar algo concreto. E é por conta disso que eu decidi criar um desafio num processo um pouco diferente do que eu acredito que a maioria das pessoas estariam pensando. O que eu pensei inicialmente, na realidade, foi o seguinte, bom, eu vou gravar uma série de vídeos ensinando Golang e aí eu vou passando alguns desafios pra galera tentar e praticar. Mas galera, pensa bem, hoje em dia tem muito material já na internet. Se você for olhar e digitar tutorial Golang no YouTube, no Google e etc, você vai aprender de tudo quanto é lugar mostrando ali qual é a sintaxe da linguagem, quais são os tipos, como é que faz isso, como é que faz aquilo. E esses tipos de coisa eu não vou conseguir te agregar. O que muda realmente de uma linguagem pra outra é o campo de batalha. O que muda de uma linguagem pra outra é na hora que você senta a bunda na cadeira atrás do teclado e começa a programar de verdade. E por conta disso eu quero mudar completamente a dinâmica desse nosso exercício, a dinâmica desse nosso desafio e eu quero prometer pra você uma parada muito louca. Eu quero desenvolver junto com você e eu quero ver você comigo trabalhando, aprendendo e conseguindo criar coisas fantásticas com Golang. Inclusive, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma plataforma de fazer desafios e esse vai ser o nosso desafio com Golang. Pera aí, acabei te complicando um pouco? Relaxa um pouco e agora a gente vai direto pra minha explicação e vai ficar mais fácil de você entender. Bom pessoal, antes de eu começar eu gostaria de parar um minuto, dois segundos de silêncio pra você clicar já no joinha, tá? Dá um like aqui nesse vídeo, ajuda muito pro crescimento do nosso canal aqui. Também clica em assinar e ativa as notificações pra que sempre quando eu subir mais novidades aqui e isso tá acontecendo de forma muito frequente, você vai ser avisado. E obviamente, tá? Obviamente, não esquece de entrar no canal do Telegram. Grande parte desse desafio, grande parte onde eu vou passar as melhores dicas vão estar lá no nosso canal do Telegram. O link tá logo embaixo aqui pra você. Então, vamos lá! Galera, é o seguinte, como eu tava falando pra vocês, eu não quero ficar aqui ensinando sintaxe de linguagem de programação. Eu acredito que se você tá nesse canal, você precisa de mais. E a melhor forma de aprender uma linguagem de programação é programando, tá? E é isso que eu quero fazer com você e quero tirar você da zona de conforto. Qual que vai ser o nosso desafio de Golang aqui pra gente? Nós vamos fazer o desenvolvimento de uma plataforma de desafios orientados a testes, tá? Eu vou explicar aqui pra você, vai ficar mais claro o que eu quero desenvolver junto com você. Vamos lá! Qual que é a dinâmica dessa plataforma que eu quero criar contigo? É o seguinte, o usuário, ele vai baixar um software, um CLI, né? Ele vai pegar um executável e vai baixar a máquina dele. Depois a gente vê como que ele vai fazer o download disso, tá? Quando a gente coloca, fala CLI, é Command Line Interface, tá? Ou seja, o usuário, ele vai interagir com o nosso software através ali de linha de comando. O que que o usuário vai fazer? Ele também vai poder criar a sua conta na plataforma. Tudo isso via linha de comando tranquilamente pra ele fazer. Outra coisa, ele vai poder listar os desafios que estão disponíveis na plataforma. O usuário, ele vai poder escolher qual desafio que ele quer fazer. O usuário, ele vai baixar o desafio de programação dele no computador, legal? E aí, ele vai ter, né? Baseado nesse desafio que ele baixou, ele vai estar ali lendo um readme. Nesse readme, vai ter todas as instruções de como que ele vai resolver aquele código, aquele desafio que a gente vai dar pra ele, tá? Basicamente, ele vai depois abrir lá o Visual Studio Code, a ideia dele, e já vão ter alguns esqueletos prontinhos ali, e ele já vai sair programando e tentando solucionar aquele desafio, legal? E aí, o que que vai acontecer? Ele finalmente vai conseguir fazer esse desafio. Vamos imaginar lá que eu tô pedindo pra você fazer cálculos de números primos, legal? Então, nesse momento, o que que vai acontecer? Você vai lá fazer seu cálculo de números primos, de acordo com as instruções e com o esqueleto que eu deixei pra você ali. Mas aí, a parada é o seguinte. Todos os desafios, eles possuem testes de software prontinhos. Logo, o usuário, ele vai ter que executar os testes pra garantir que o desafio foi feito da forma correta, legal? Então, perceba, galera, até o momento, o que que o camarada fez? Ele ali, com um comandinho, né? Ele vai digitar ali, por exemplo, Code Edu Create Account. Ele entra com nome, e-mail e senha, e depois ele lista os desafios e coloca, que é, desafio 1. Ele vai lá, o fazer desafio 1. Ele baixa e já vai tá uma pastinha ali com aquele desafio. Ele entra no Visual Studio Code, entende o que ele tem pra fazer, implementa, roda os testes. Tá passando os testes? O que que vai acontecer? Ele vai enviar a resolução. Ou seja, ele vai dar um send daquele desafio que ele tava desenvolvendo. Quando ele fizer isso, o que que vai acontecer? O servidor, ele vai rodar os testes desse desafio que ele acabou de enviar, pra ver se realmente tá certo. Se tiver ok, a gente marca lá no banco de dados, falando ali que o Pedrinho realizou o desafio 1, e que deu tudo certo. Galera, eu não sei se vocês perceberam qual que é a grande sacada dessa plataforma, mas a gente consegue fazer algo incrível aqui. Porque uma vez que a gente faz isso, a gente pode ir criando diversos desafios de tudo quanto é tecnologia, eventualmente com outras linguagens de programação, e todas as pessoas vão poder entrar ali e vão poder praticar a programação. E elas vão ter a correção automática do que ela tá fazendo ali na hora. Galera, é algo realmente muito interessante, e na minha opinião, Golang é uma das linguagens perfeitas pra gente fazer esse tipo de coisa. Eu sei que tudo isso que eu acabei de mostrar aqui pra vocês dessa plataforma, não tem nada de trivial. Já dá pra perceber que é um sistema, vamos dizer assim, de gente grande. Mas eu acredito que eu desenvolvendo com a sua ajuda, eu dando as direções e a gente trabalhando junto nisso, sem dúvidas a gente consegue fazer uma parada muito top, que vai poder ajudar muitas pessoas, e também vai te ajudar a aprender, e eventualmente fazer os desafios que na própria plataforma que você ajudou a desenvolver. Legal? O seguinte, o objetivo principal é, eu quero ver você aprender Golang durante esse processo. Perceba, a gente tem um projeto a ser desenvolvido. A gente não vai ficar vacilando e olhando lá sintaxe de linguagem e não sei o quê. Não. Obviamente que eu vou gravar vídeos de suporte pra ajudar em deficiências técnicas da linguagem. Mas o nosso grande ponto aqui é que o nosso aprendizado vai ser orientado à prática. É learning by doing, tá? E é isso que eu quero trabalhar com você. Ah, Wesley, mas a gente vai começar do zero, como é que vai fazer e etc. Relaxa, o seguinte, eu criei uma estrutura básica pra nossa aplicação, pra ninguém sair do zero. Eu já tô querendo deixar a parada um pouquinho mais organizada, pra ficar mais fácil vocês conseguirem entender o que a gente tá desenvolvendo. Legal? E é por causa disso, a gente tem algumas dinâmicas aí de aprendizado. Legal? Que eu quis colocar pra ajudar o nosso processo. Seguinte, eu criarei um to-do list de tarefas que deveremos implementar pra desenvolver a plataforma. Ou seja, tudo que a gente precisar pra desenvolver a plataforma, eu vou criar um to-do list. Provavelmente eu vou fazer isso no GitHub, a gente cria as issues, a gente deixa tudo bonitinho ali, tudo que a gente tem que implementar. Então fica muito claro, se você quiser agarrar numa tarefa, desenvolver uma funcionalidade, alguma coisa que tá aberta, você já vai poder começar a compartilhar. Outra coisa, você vai ser encorajado, tá? A desenvolver essas tarefas, tá? Eu vou tá lá no grupo do Telegram, pegando no seu pé, eu vou tá gravando outros vídeos, eu vou tá dando 100% de mim, pra que você entre nessa jornada comigo. Legal? Outra coisa, você também vai ser encorajado pra melhorar o código existente. Galera, tudo que eu tô fazendo, inclusive essa estrutura inicial, é uma parada bem preliminar, tá? Não fiz refatoração, não melhorei um monte de coisa, e o que que acontece? Eventualmente você tá meio travado pra criar numa nova linguagem, uma nova funcionalidade, mas eventualmente tem um código aqui, que você não viu uma boa prática sendo utilizada, você acha que pode melhorar, eventualmente você pode até ajudar a documentar, mas o grande ponto é, melhorias sempre vão ser encorajadas, e você vai poder fazer isso, e sempre quando você fizer, você vai fazer um pull request ali pra gente. Beleza? Seguinte, você também vai ser encorajado a encontrar bugs no software, provavelmente a gente vai ter um trilhão de bugs, conforme a gente vai desenvolver. Nada melhor do que ter um bug hunter no nosso código. Deixa eu contar uma história pra vocês. Eu lembro que quando eu comecei a contribuir com o open source, lá em 2000 e bolinha, eu não sabia desenvolver novas funcionalidades, eu queria fazer coisa nova, mas eu não conseguia. Então o que que eu comecei fazendo? Primeiro eu traduzia a documentação, depois olhava alguns códigos ali, melhorava só alinhamento às vezes, e fazia uns commits, era no CVS inclusive, e tive uma época que eu percebi que o software tinha alguns bugs. E o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a procurar bugs e tentar resolver. Então eu acabei virando um bug hunter. Eu lembro que na época um monte de gente estava falando que eu estava com o bug mod hunter on, porque eu só estava corrigindo o bug. Mas nessa época eu aprendi bastante, e aos poucos eu fui começando a criar novas funcionalidades. Então você não interessa em qual fase, em qual momento que você está na sua vida em relação ao desenvolvimento. sempre vai ter algo para você contribuir, e é nesse momento que eu quero trazer você junto comigo. Beleza? Você também vai ser encorajado a aprender o máximo. Eu vou fazer vídeos de suporte, tá? E eu quero fazer eventualmente lives para a gente bater um papo sobre esses assuntos, para a gente combinar e melhorar as próximas fases desse nosso projeto. Mas eu preciso de você comigo. Legal? E vídeos conceituais. O que que acontece? Eu gravarei diversos vídeos conceituais para falar de arquitetura e implementações que realizaremos na plataforma. Galera, é aquilo que eu sempre falo. Não adianta saber programar. Você tem que saber aonde colocar o código, como colocar o código, baseado sempre numa estrutura. Você tem que trabalhar com uma arquitetura. Você tem que pensar em alguma coisa para não ficar totalmente bagunçado. Legal? E principalmente quando você trabalha com Golang, tem muita gente que trabalha com código de diversas formas, porque muita gente vem de diversos tipos de linguagem. Tem gente que deixa tudo na raiz, tem gente que cria pasta para tudo, tem gente que coloca teste na raiz, tem gente que cria pasta para teste. Então tem diversas formas que você vai ver como você vai encontrar. Legal? Então eu quero sempre gravar alguns vídeos conceituais para a gente organizar o nosso esquema de trabalho. Legal? Não espere desses vídeos, tá? Aulas apenas ensinando sintaxes, tá? Eu criei um guia de 20 minutos te ensinando a trabalhar com Golang. Baixa aí embaixo. Legal? Eu vou começar, inclusive, a melhorar esse guia, porque tem algumas coisas que a gente tem que colocar. Na School of Net, tá? Tem um curso que eu gravei de Gol, alguns cursos que eu gravei de Gol, se eu não me engano, em 2016, mas eles estão 100% atuais. Tudo que você fizer naquele curso vai funcionar, tá? Então, se você puder fazer, for assinante da School of Net, eu recomendo você trabalhar nesses cursos também. Beleza? Eu quero ver você bem longe da sua zona de conforto. E pra gente começar hoje com o pé direito, eu quero mostrar duas paradinhas aqui pra você. Uma é como que a gente vai desenvolver. Qual arquitetura que a gente vai utilizar durante todo esse processo. E depois eu quero mostrar rapidamente o código que eu criei, eu vou dar mais uma lapidada nele e vou subir no GitHub e vou colocar o link logo abaixo aí pra você poder fazer o seu clone e a gente organizar ali pra você começar a contribuir agora mesmo. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente quer falar é sobre arquitetura hexagonal. Galera, eu não vou gastar muito tempo nesse momento pra falar apenas de arquitetura hexagonal, porque eu já gravei um vídeo bem extenso falando sobre o assunto. Então, ó, tô deixando num cardzinho aqui e um link lá embaixo sobre arquitetura hexagonal. Assista esse vídeo. Ele é muito necessário pra você entender como que a gente vai trabalhar. De qualquer forma, eu quero mostrar alguns conceitos de como que a gente vai trabalhar e eu quero fazer de uma forma que faça sentido pra você quando você olhar o código do nosso projeto. Beleza? Então, vamos lá. Quando a gente tá falando de arquitetura hexagonal, a gente tá falando de uma arquitetura chamada também Portsy Adapters. A grande sacada dessa arquitetura não tem nada a ver com o hexágono. O hexágono é só pra mostrar que a gente pode plugar diversas coisas em volta do nosso software. O grande ponto é que no centro ali da sua arquitetura você tem a sua aplicação. E pra fora da sua aplicação, você consegue plugar paradas ali dentro. Legal? Durante todo esse processo, quando a gente fala em arquitetura hexagonal, surgiu conceitos de Clean Architecture com o Uncle Bob e saiu também sobre a Onion Architecture. Basicamente, elas são as mesmas coisas e eu quero mostrar pra você as três principais camadas que a gente vai trabalhar utilizando essa arquitetura como base pra desenvolver o nosso projeto. Legal? Primeira camada... Eu não tô falando em MVC, tá, galera? Não tem nada a ver com isso. A primeira camada que a gente vai utilizar é a camada de domínio. Legal? O que que é a camada de domínio? Ela é a razão do software existir. Tudo que tá no domínio significa que o software não funcionaria se não estivesse lá. Legal? O que que tem no domínio? É o coração do software. Tem as entidades, tá? E pra você que não sabe o que é uma entidade ou às vezes fica na dúvida, entidade não é uma classe burra que você coloca lá com um monte de atributo. Entidade é o coração do software. Entidade, ela significa identidade. É uma razão única daquela parada existir pra conseguir gerar transformação dentro do sistema. Legal? Então, nessa camada de domínio é lá que você vai colocar as suas principais entidades, os seus principais models, do nome, como o nome que você quiser chamar, tá? E lá a gente vai conseguir fazer esses caras se relacionarem e também conseguirem utilizar as suas próprias regras de negócio, tá? Ou seja, a gente vai trabalhar ao máximo com domínios ricos e não com domínios anêmicos. Ou seja, as lógicas, toda a regra do nosso sistema vão ficar nessa camada de domínio, tá? Wesley, mas tá errado quem faz diferente disso? Não. É apenas alguma outra abordagem que a galera usa. Nessa vez, nós vamos utilizar essa abordagem. Eu acho que vai ficar claro, inclusive muito simples, pra todo mundo programar nesse esquema. Legal? Então, regras de negócio, as entidades, tudo ali, tá? Tem que estar bem coeso, muito validado e garantir que se você tem um domínio bom, tá? A sua regra de negócio tá ali, firme, todo o restante é simplesmente a utilização dessa regra. Legal? Então, isso aí é o nosso domínio. A gente tem uma outra camada que a gente vai ter aqui, que a gente vai chamar de camada de aplicação. Application layer. O que que é essa nossa application layer? Basicamente, ela vai ter os nossos casos de uso, tá? Então, eu vou dar um exemplo pra você. Eu preciso criar um novo usuário. Então, lá no domínio, eu vou lá, user é igual a new user. Criei um usuário. Set, nome, set, e-mail, set, password, user, validate. Ou seja, eu validei o domínio, eu validei o usuário, eu fiz tudo. Tá lá no domínio. Porém, o que que eu quero fazer? Que todas as vezes que eu crio um usuário, eu envie um e-mail. Também. E eu quero também que toda vez que eu crio um usuário, esse usuário seja persistido no banco de dados. Aonde que isso vai ser feito? Vai ser feito no domínio? Não, tá? Isso vai ser feito na camada de aplicação. Ou seja, você vai ter ali casos de uso, ou seja, qual o caso de uso de criar um usuário? Criar um usuário, enviar um e-mail. Isso é um fluxo. O caso de uso, basicamente, é um fluxo que você vai seguindo do início ao fim pra corresponder à funcionalidade que você quer trabalhar. Legal? Então, nessa Application Layer, a gente vai guardar casos de uso. Legal? Ou seja, o fluxo da aplicação, você vai ter os seus repositórios, ou seja, a forma de como que você vai fazer com que o seu domínio consiga falar com o banco de dados. Então, você vai utilizar um padrão que a gente chama de Repository Pattern. Esse padrão, o que ele faz? Ele consegue se conectar com o banco de dados, tá? E ele consegue pegar a sua entidade, o seu domínio, colocar ali dentro e persistir os dados. Legal? E esses dados, ele pode ser persistido na memória, pode ser persistido no banco de dados, ele pode ser persistido no arquivo TXT. Lembre-se, o repositório é só um padrão. Onde ele vai persistir os dados, ali é opcional, dependendo de como que você vai implementar esse repositório. Legal? Comportamento da aplicação, né? Como que a aplicação vai se comportar? Como que ela vai tratar diversos tipos de situação? É também ali que fica na Application Layer. Legal? Então, falamos da primeira camada, que é o domínio. Segunda camada, casos de uso, fluxo da aplicação, repositórios, chamadas e persistências com bancos de dados. Legal? E terceira camada, Framework. O que que eu tô dizendo Framework? Framework são tudo com bibliotecas que ajudam a tratar as informações que vão chegando e vão solicitando requisições do nosso sistema. Vou dar um exemplo simples pra você. vamos imaginar que você tá usando um framework sei lá, Laravel. Quando alguém faz uma requisição ali, HTTP, quem recebe essa requisição é o framework. Ele tem uma request, passou pelas rotas. Normalmente, quem trata disso é o framework. Legal? É isso que eu tô querendo dizer. Framework são ferramentas que normalmente são prontas, tá? que nos ajudam a gente executar o nosso caso de uso. Essa que é a grande ideia. É uma camada que fica acima. Então, o que que acontece? Framework são conjuntos de bibliotecas que dá acesso à aplicação. Ou seja, todas as vezes que eu quero chamar algum dado, essa informação vai passar pelo framework pra daí essa informação ser chamada. Legal? Ou seja, Ah, eu preciso serializar os dados que eu tô recebendo. Recebi um XML e eu preciso transformar pra JSON. Framework faz isso. Ah, eu preciso tratar as rotas HTTP. Framework faz isso. Ah, eu preciso subir um servidor GRPC pra eu conseguir executar os comandos e etc. Framework vai fazer isso. Falando nisso, GRPC tô colocando aqui também. inclusive embaixo vai ser importante você entender sobre GRPC e tô colocando ali um izinho, né? Pra você ir pro meu vídeo de GRPC. Legal? Ou seja, todas essas paradas são coisas de framework. Perceba, tudo isso é somente uma forma pra você conseguir chegar na nossa Application Layer pra que a nossa Application Layer vá no nosso domínio e o resultado vá voltando. Volta pra Application e depois volta a Response Proof Framework. Legal? Então, é sempre o caminho de fora pra dentro e de dentro pra fora. Legal? Essa que é a ideia. Ou seja, tudo o que vem dar uma resposta, tá? Todo ponto de entrada ou vai ser via browser, vai ser Command Line Interface, vai ser via WebSockets, vai ser via GRPC. Não interessa. Isso é camada de framework pra gente. Legal? Ou seja, o framework não sabe do que se trata a aplicação. Ele apenas faz o meio de campo. Legal? Então, galera, essa que é a nossa ideia. Domínio, Application e Framework. Um ponto muito importante aqui pra você se ligar. Sempre os dados vão surgir de fora para dentro. Ou seja, vem uma requisição dessa forma, ela vai caindo no framework, o framework vai pra aplicação e da aplicação vai pro domínio. Isso significa que o domínio ele nunca vai chamar a Application Layer dentro dele. Tá? O domínio não pode depender da Application Layer. Tá? Esse que é o grande ponto. A Application Layer não pode depender do framework. É sempre o contrário. O framework pra usar Application Layer depende dele. A Application pra conseguir usar o domínio depende do domínio. Então, a Dependência é sempre de fora para dentro e não de dentro pra fora. Como que é feito isso? Utilizando o Dependency Injection. Ou seja, você injeta a Dependência dentro do objeto que você tá criando ao invés de instanciar objetos dentro do seu objeto principal. Tá? É... Esse aí é um grande ponto. Galera, era isso que eu queria passar nessa mini-aula somente pra explicar como que isso fica em relação à nossa aula e como que a gente vai trabalhar. Agora, eu vou pro meu computador também e eu quero te mostrar como que tá a nossa aplicação. Tem muito que melhorar, tem muito pente fino que eu vou passar. Provavelmente, quando eu subir no GitHub, que é o tempo de editar esse vídeo, já vai estar um pouquinho diferente. Mas eu quero que você entenda a ideia principal agora. Beleza? Então, vamos lá. Tô aqui na minha ideia, eu tô utilizando o GoLand, você pode usar a ideia que você quiser, essa aqui é o mais gosto. E nessa ideia aqui, olha o que eu fiz pra tentar deixar o mais simples possível, tá? Eu normalmente não crio as minhas aplicações utilizando pastas dessa forma, mas eu resolvi fazer assim pra fazer mais sentido sobre a linha de trabalho que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Eu criei aqui três pastinhas, tá? Application, Domain e Framework. Ignora essa pasta Proto, a gente vai falar depois. E essa pasta PGData é do meu Postgrease, tá? Que eu tô usando o Docker aqui e ele tá gravando todos os arquivos do Postgrease aqui, tá? Isso não vai ser nem comentado no repositório. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui, olha só, eu tenho a minha passinha de domínio, de application e de framework. Foi o que eu acabei de mostrar pra vocês, então eu acho que dessa forma fica mais simples de eu conseguir explicar. Olha só que interessante, eu vou abrir aqui a minha passinha de domínio e aqui, nesse arquivo user aqui.goo, olha só que interessante. Vamos abrir aqui e eu não quero que você se assuste com tudo que você vai ver, tá? Primeira coisa é o seguinte, quando você tá trabalhando com a Golang, a gente não tem classe na Gol, a gente tem algo que é mais próximo de classe, que é chamado de structs, legal? O Gol fala o seguinte, o Gol não é orientado a objetos, o Gol tem o Go o Way de se fazer programação, tá? Então o que que acontece? Nesse type user, na realidade eu tô criando um tipo de usuário, que é uma estrutura, e aqui eu tenho nome, e-mail, password e token. Wesley, o que que é esse base aqui, ó? É que eu tô colocando como se fosse uma herança, ou seja, se eu for no base, eu ainda vou ter o id, create a jet, update a jet, delete a jet. E na hora que o objeto for criado, olha o que ele vai fazer, ele já vai setar a hora do create a jet, e já vai gerar um id pra esse camarada, utilizando o id, legal? Então dessa forma a gente já tem os id's gerados, tá? Galera, o que que é essa crase, essa paradinha aqui? Tudo que você vê aqui de GORM, ou GORM, tá? É o RM que a gente vai trabalhar com o Gol, legal? Um dos RMs mais famosos, tem muita gente que usa o RM com o Gol, tem muita gente que ama SQL puro, eu gosto das duas formas, mas eu acho que no nosso caso vai ser mais tranquilo a gente trabalhar com o RM, legal? Então aqui eu tô colocando como se fossem anotações, vamos dizer assim, a gente chama isso de tags, onde na hora que o RM for passar por aqui, ele sabe que esse aqui vai ser um campo varchar255, ele sabe que o e-mail vai ser um varchar100, que vai ser unic, aqui o password, se a gente serializar ele em algum momento, ele vai ser um JSON, ou no JSON eu posso colocar assim porque eu não quero serializar o password, que eu não quero que ele apareça, e o token vai ser na realidade o seguinte, todas as vezes que a gente criar uma conta ou que o usuário for fazer um login, pelo command line interface, ele vai receber um token, esse token vai ficar gravado na pasta home do computador do usuário, pra quê? Porque todas as vezes que a gente for listar alguma coisa, ou a gente for enviar um desafio, a gente pega esse token e a gente sabe que esse token é o número que identifica esse usuário, senão a gente ia ficar tendo que passar todas as vezes o usuário e a senha, o token nada mais é do que um identificador que fica lá guardado, toda hora que o programa for rodar, ele lê esse token e já manda lá pra aplicação, beleza? Isso aqui é apenas uma funçãozinha pra eu criar um novo usuário, tá? Pra eu instanciar, basicamente eu chamo um new user e tá ok, eu tô retornando esse usuário. Agora aqui que eu quero que você preste muito bem atenção, tá? Se você perceber, tem uma parada aqui meio estranha, né? Eu tenho uma função aqui que chama prepare e essa função tem essa chave antes. O que que significa? Isso significa que eu tô criando um método que está atrelado a essa minha struct. Então, pra eu criar um método com golang, o que que eu vou fazer? Simplesmente, eu crio uma função e antes da função eu passo uma variável e o nome, o tipo da minha struct, tá? E aqui é o retorno, ou seja, essa função aqui pode retornar apenas um erro e o erro pode estar em branco ou não. Legal? O que que eu tô fazendo aqui no final das contas? Eu tô pegando um, eu tô gerando um password aqui. Então, eu tô fazendo um password, eu tô gerando um password usando o Bcrypt e eu tô falando o seguinte, que esse password ele vem de user .password. Legal? E eu tô gerando um password aqui pra gente não gravar no banco de dados, um password com plaintext, né? E aqui eu vou falar o seguinte, olha, ele retorna sempre o meu password e se tiver um erro, esse erro vem com algum valor. E aqui eu faço uma checagem. Se vier alguma coisa no erro, fala que teve um erro durante gerar a senha e mostra qual é o erro. Simples assim. E agora eu tô falando que o user.password é igual a string.password. Eu tô convertendo pra string porque esse Bcrypt aqui ele trabalha somente com slice de bytes, tá? E aqui o token, eu vou gerar esse token pro usuário gerando um UUID. Ou seja, o token que eu tô gerando aqui pra esse cara é dessa forma. E agora eu vou chamar aqui uma função chamada validate. Legal? E se voltar algum erro aqui no validate, ele vai mostrar qual é o erro. Mas aonde tá esse validate? Tá aqui, ó. E essa função não está implementada. Eu tô retornando NULL aqui pra passar. Mas eu espero que alguém aí vai implementar e consiga validar o e-mail, o nome, né? O token, garantir que todos esses dados estejam certinhos. A gente tem que criar os testes pra garantir que tá tudo bonitinho em relação a isso. Galera, isso aqui é apenas uma entidade que a gente criou que é em relação ao nosso user. A gente tá falando ainda de domínio. Então perceba que no domínio a gente vai poder criar senha, a gente vai poder validar o usuário, esse cara vai poder se comunicar com outros objetos, tá? Não com banco de dados, ele nunca acessa fora, tá? Mas o grande ponto é que esses caras se relacionam. Então todas as vezes que eu preencher os dados do usuário e eu rodar um prepare, esse prepare vai preparar a senha pra mim, gerar o token e ainda fazer a validação que eu preciso pra ver se todos os dados dele aqui estão certinhos. Um dos pontos mais importantes de quando você tá trabalhando com domínios ricos é que as suas entidades, os valores delas, eles sempre têm que estar atualizados e validados, tá? Você não pode ter dado capenga dentro da sua entidade. Legal? Galera, essa é uma parte aqui que acabei de mostrar pra você, eu acredito que não é nada tão difícil de entender. Legal? A gente tem um outro cara aqui chamado Application agora. E nesse Application nós temos duas pastinhas. Uma pastinha chamada de repositories, tá? E eu criei um camarada aqui chamado de User Repository, tá? O que que esse User Repository tem nesse momento, tá? Eu criei uma interface chamada User Repository, ela é uma interface, e essa interface ela tem que implementar um método insert, recebendo o User nosso. Perceba que agora aqui a gente já vai injetar o User que tava no nosso Domain aqui dentro, e a gente vai retornar um User ou um Erro, tá? Caso a gente tente inserir um dado. Então perceba que a gente tá num Layer de cima agora. Isso aqui, pessoal, é só a definição da interface, tá? Porque eu poderia gravar isso na memória, eu poderia gravar isso no banco de dados, eu poderia gravar isso no arquivo texto, tá? Então por isso que eu tô utilizando esse padrão repositório. E aqui eu tô implementando, tá? O repositório em si. Eu tô chamando de User Repository DB, ou seja, é um repositório do usuário onde a gente vai utilizar inclusive o nosso RM pra gente gravar os dados no banco de dados. Mas pra ele ser de um tipo User Repository, ele tem que implementar esse método aqui chamado Insert. E é isso que a gente fez, ó. Eu tô criando uma função, né? Chamado, coloquei uma variável chamada Repo aqui, e ele tem aqui o método Insert, recebendo o usuário, retornando o usuário, e retornando o erro caso tenha. Legal? Então olha que bacana, galera. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Error é igual a User Prepare. Lembra o User Prepare? Se o User Prepare retornar um erro aqui pra gente, a gente vai dar um Fatal falando que teve erro na validação do usuário. Legal? E aqui a gente vai tentar agora criar o usuário no banco de dados. Então eu vou dar um Repositório .db que é a minha conexão com o banco de dados que eu vou ter aqui .create Vou passar o meu usuário e vou dar e .error é caso a gente pegue o resultado caso tenha dado algum erro. Legal? Se o erro for diferente de vazio, né? A gente tem aqui, ó, Error to Persist User e aqui a gente vai colocar qual o erro que a gente vai aparecer. Caso não dê erro, a gente retorna o User e retorna nulo que pra dizer que o erro é nulo aqui. Então galera, perceba, olha só que interessante. Esse aqui é a forma como a gente implementou um repositório, algo bem simples. Perceba que a gente tá injetando algo do nosso domínio aqui dentro usando pra conseguir persistir essa parada no banco de dados. E uma outra pastinha que a gente tem aqui é o Use Cases. Legal? Esse Use Cases aqui, eu tenho um User Use Case. O que que isso significa? Que é o meu caso de uso pra usuário. Legal? Como que esse caso de uso ele vai funcionar? Nesse nosso caso, ele só tá inserindo o camarada. Ou seja, ele só tá chamando o nosso repositório. Então, o nosso User Use Case ele recebe um repositório. Legal? Perceba que esse repositório que ele tá recebendo aqui é a interface porque daí eu posso colocar o repositório que eu quiser aqui dele. Basta ele implementar aquele método do insert. E aqui eu vou colocar o seguinte, olha, o nome do método que eu tô criando aqui é um create, onde eu vou passar o user e eu vou retornar o user. Legal? Se você perceber bem, esse use case quanto repositório eles são quase a mesma coisa. Nesse caso, por quê? Porque o use case ele trabalha com fluxos, ou seja, aqui ele poderia, por exemplo, criar o usuário e enviar um e-mail. O repositório jamais poderia enviar um e-mail. O repositório é somente camada de dados. O use case é fluxo, ou seja, ele cria isso, faz aquilo, faz aquilo e faz aquilo. Então por isso que é importante a gente ter essa camada de use case. Nesse nosso caso, o que o use case está fazendo? Ele está pegando o repositório e inserindo o usuário lá dentro e se der algum erro ele retorna se não retorna o usuário. Ou seja, quando nós formos, sempre quando nós formos querer inserir um usuário, a gente não vai chamar o repositório direto. A gente chama o use case, use case chama o repositório e o repositório chama o nosso módulo de user. Perceba como é que funciona esse fluxo. Lembre-se, o use case ele é necessário para fazer o caso de uso do usuário. Criar, enviar e-mail, blá blá blá, blá blá blá. Repositório somente persistência. Legal? Então, use case application está feita. E agora, por último, a gente tem a parte de framework. E para essa parte, eu super preciso que você leia, assista o meu vídeo sobre gRPC. A forma padrão de comunicação que a gente vai utilizar nessa nossa plataforma vai ser gRPC. A gente não vai trabalhar com REST, a gente vai trabalhar com gRPC. Eu acho que é uma ótima utilização de caso de gRPC que a gente tem aqui. Ok? Então, o que que tem no framework aqui para a gente, galera? Vamos começar com uma paradinha simples. O Tios aqui, uma classezinha para conectar com banco de dados. Ele usa um .envy aqui para ele pegar os dados do acesso. O Tios aqui são arquivos que eu vou usar para ajudar a gente a trabalhar com command line. Nada que a gente vai pensar agora. PB é gerado automaticamente pelo framework do gRPC. Se você assistir meu vídeo sobre gRPC você vai entender como é que isso é gerado. A gente usa esse cara para caramba. E agora finalmente a gente tem aqui servers. Como assim servers? Todas as vezes que a gente vai trabalhar com qualquer coisa e a gente vai utilizar com gRPC a gente vai prover serviços. Nesse caso a gente vai prover serviços de user. O serviço de user que eu estou provendo nesse momento é um serviço chamado de create user. Da onde que veio esse serviço? Ele foi definido lá no gRPC através desse arquivinho aqui nesse protofile. Tá vendo aqui create user. Foi aqui que foi definido esse camarada aqui. ele recebe uma request e retorna uma response. Então aqui tem create user request e response. Legal? Basicamente eu estou implementando aqui a chamada do gRPC ou seja quando essa máquina receber a chamada do gRPC o que vai acontecer? Vai ser esse método que vai ser chamado. Então ele vai chamar o método create user e aí ele vai pegar o create user tem o usuário aqui dentro. Olha que legal. Ele tem o usuário domain user aqui dentro pra gente. Mas olha só que legal. Agora com o usuário aqui eu vou fazer simplesmente um user .name um email e o password tá? E aqui ele vai dar um user service create e quando ele rodar esse create aqui pra gente ele vai simplesmente adicionar e fazer a criação do usuário aqui pra gente. E esse create no final das contas é o nosso caso de uso que vai chamar o nosso repositório que vai criar o usuário. Então basicamente aqui galera tá? A grande sacada que a gente tem que se ligar é que essa classe aqui ela foi criada especificamente tá? Para a gente conseguir executar a informação que chega via GRPC tá? Ou seja a gente criou aqui um user server tá? Aqui não deveria ser user user use case deveria chamar use case só para não confundir tá? E aí o que que acontece esse cara chama então perceba essa camada é o framework o framework tá chamando a application e application tá chamando o model aqui pra gente se você perceber legal? então essa que é a ideia erros precisam ser tratados tem um monte de coisa que a gente tem que melhorar aqui legal? Então aqui é como que tá configurado os métodos e os serviços RPC que a gente vai trabalhar com GRPC se você tá boiando com GRPC fique tranquilo você vai assistir o vídeo você vai conseguir entender bem melhor do que a gente tá falando legal? E agora por último a gente tem aqui CMD CMD é onde que o cara vai trabalhar com comandos a gente vai ter dois tipos a gente vai ter o client que vai ser instalado na máquina do usuário onde ele vai fazer as paradinhas todas esse server esse cara aqui é o camarada que vai se conectar no banco de dados receber a porta que ele vai se comunicar ele nesse momento ele vai fazer o setup do user server lembra esse server que a gente acabou de ver aqui user server é aqui que ele tá fazendo como que ele configura o user server ele configura um user repository passa a conexão com banco de dados ele cria um novo server ele cria um usuário em branco user use case aqui eu coloquei user user case eu tenho que acertar é user use case tá e aqui o que que vai acontecer é aqui que ele faz o setup desse user server e esse user server ele vai ser atachado aqui ó no registro do nosso servidor rpc é grpc galera eu não quero perder muito tempo na explicação agora aqui especificamente sobre o grpc porque tem um vídeo só sobre isso e se você nunca ouviu falar em grpc por mais que eu te mostre agora você vai dar uma boiada tá mas basicamente eu tenho um servidor que eu setei aqui aí eu criei um new servidor grpc eu servidor aqui ativei o reflection eu vou mostrar o porquê nesse momento e aqui eu vou dar um criei um listener na porta que eu vou escolher e vou dar um serve pra ele ficar escutando nessa porta tá é isso que a nossa aplicação tá fazendo até agora galera relaxa eu sei que é um susto principalmente pra você que tá começando agora com a linguagem mas eu pode fazer algumas aulas de codar junto legal mas eu quero você saindo da zona de conforto tentando fazer algumas coisas nem que sejam coisas simples mas eu quero que você acompanhe o desenvolvimento desse projeto beleza deixa eu mostrar na prática agora o que isso tá fazendo olha só galera seguinte eu vou quebrar isso aqui em duas janelas vai ficar melhor project code edu tô chamando de code edu esse projeto source .profile olha o que eu tô fazendo aqui galera ah eu também criei um make file aqui pra rodar os comandos fica mais fácil então eu vou dar um make server e ele roda o server aqui pra mim tá eu vou dar aqui ó make server e ele vai rodar o servidor aqui pra mim e tá falando que 80 legal dessa forma que tá rodando é o make server é go run main.go menos port 80 80 legal agora a gente vai utilizar um camarada que ele chama de Evans e esse cara aí ele serve pra conseguir fazer como se ele fosse um client de grpc pra gente testar os nossos end points de rpc então vou colocar aqui Evans menos r menos p 80 80 tá olha só que maneiro galera esse cara aqui quero que você preste bem atenção olha só eu vou colocar o seguinte show package por exemplo ele vai falar qual é o pacote que a gente tem de grpc aqui esse pacote ele veio daqui tá galera quando eu definisse meu protofile tá agora eu vou dar aqui um por exemplo show service ele vai mostrar os serviços que a gente tem olha só a gente tem o user service que a gente criou a função rpc que a gente pode chamar é create user ele recebe um user request e retorna um user response da onde que tem esses caras aqui ó user request user response a gente manda nome e mail e password ele retorna o token do usuário ah mas e se eu quiser saber daqui o que tem no user request eu dou um desk daí eu vou colocar assim ó user request e ele traz aqui pra mim ó mail name e password aqui pra mim legal ah Wesley mas se eu quiser testar aí eu dou call create user e aí como ele sabe que tem opções que eu tenho que entrar eu vou entrar então vou colocar super arroba mario .gov password colocar um password maluco aqui vou dar um enter preste bem atenção o que vai rolar agora prontinho galera olha só perceba que eu recebi o token aqui de volta do usuário que eu criei e aqui embaixo o meu server eu tô em modo debug ele mostra o insert que ele acabou dando aqui no banco de dados pode ver que o password entrou criptografado e o token que tá aqui no banco é esse mesmo token que tá rolando pra cá beleza pessoal era isso que eu queria mostrar nesse vídeo tá eu vou eu peço que você baixe essa aplicação ele tem um docker compose.iemo aqui somente com postgres pra você conseguir rolar na sua máquina facilmente somente de você executar pela primeira vez o server automaticamente o postgres ele vai fazer as migrations automaticamente tá e também você tem que ter o go 1.14 eu tô trabalhando na última versão legal ó se você for olhar meu go mod aqui go 1.14 aqui são as dependências que eu tô utilizando beleza galera espero que você tenha gostado desse vídeo espero que você tenha gostado de ver o código que eu criei tá tem muito do que ser feito aqui você vai ver que por exemplo aqui se eu for aqui em application use cases não não acho que também frameworks servers aqui eu criei um teste que eu tô começando a criar os testes aqui aí se eu quiser opa aqui ó user mudei aquela hora eu tenho que sair mudando em todos os lugares aqui ó se eu rodar por exemplo make test ele vai rodar todos os testes aqui que eu tenho na aplicação passou esse aqui as outras pastas não tem teste aqui pra gente rodar então perceba galera a gente tem muito teste pra fazer a gente tem muita coisa pra melhorar eu conto aí com a sua contribuição e aproveite pra tocar esse projeto aí pra você pra aprender mais sobre linguagem pode contar com a minha ajuda e eu vou gravar vídeos pra ajudar vocês aos pouquinhos aí com o Gol eu sempre vou tentar ajudar na prática baseado em alguma coisa do projeto pra você maravilha abraço pra você não esquece entra no canal do Telegram tá o link tá embaixo é t.me barra dev full cycle lá eu vou passar mais instruções tá e me segue no Instagram arroba dev full cycle te vejo lá t.au 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 tá t.au Legenda por Sônia Ruberti